Olá, família, paz e luz! Estamos de volta com as primeiras notícias do dia. E hoje, pela manhã, o advogado Marcos Alânio se pronunciou sobre o desaparecimento de Tiago Fontes, marido da professora e peça central na investigação do caso. O advogado relatou que já se passaram sete dias sem qualquer notícia de Tiago e a família encontra-se desesperada sem informações sobre o paradeiro dele. Dr. Marcos Alânio expressou sua perplexidade com relação ao sumiço de seu cliente, enfatizando que não há motivos que justifiquem tal comportamento e, até o momento, não sabe o paradeiro do homem. Ele ressaltou que a própria polícia esclareceu que Tiago não é objeto de investigação, não é suspeito e nem está foragido, sendo apenas uma peça no quebra-cabeça da investigação. O advogado aproveitou a oportunidade para esclarecer que Tiago não havia sido formalmente intimado e, por isso, não se esquivou de prestar depoimento. Dr. Marcos Alânio destacou ainda que Tiago estava aguardando a devolução do veículo, o qual foi apreendido sem mandado de busca e apreensão. É importante notar que o advogado reiterou mais uma vez que o carro foi apreendido sem o devido mandado de busca e apreensão. Em sua declaração, o jurista afirmou que não teme a prisão preventiva de seu cliente, visto que não existem elementos que justifiquem tal medida. Olha, presta atenção aqui nesse comentário. É muito preocupante que o veículo tenha sido apreendido sem um mandado judicial, pois se alguma prova for encontrada, o advogado poderá solicitar a anulação em um futuro processo, alegando a obtenção ilegal de provas. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.